Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Ark Ideais no Vanilla aqui no canal Bel Joga Estamos de volta com a nossa maravilhosa Medusa Geeker Salve galera! E aí galera, a gente tá nessa roupa aqui já porque hoje vai ser um vídeo épico Hoje eu quero que vocês acompanhem e que já deixe o like galera Aqui embaixo você pode ver aí o botãozinho de like, deixa o like, vai ser top demais galera Hoje a gente vai domar o impiedoso, o malvado, o Moza Saulo galera É, a gente tá vendo no estilo É, a Medusa já tá no style aí, eu tô só com os pés de pata aqui ó gente, na subida ainda E seguinte galera, eu nunca domei ele, vou saber se é pra vocês, é a primeira vez que eu vou estar domando esse bicho Mas ele usa uma trepe semelhante a da nossa Argentavis Então eu vou fazer de conta que é uma Argentavis no fundo d'água A grande diferença é que ele dá um dano bem maior E né galera, tem que tomar muito cuidado E ele tem muito mais, muito mais torpor Ele é mais semelhante, é quase a um giga gente Realmente, já tá com a lupa aí minha imagina Aí tá bom Ele é mais parecido de torpor com um giga realmente do que com um Argentavis Então ele é um bicho difícil de domar Eu acredito que ele ainda caiba nessa trepe, eu espero que funcione certinho E a gente vai lá tentar então domar um Galera, primeira vez que eu vou domar um Mosasauro O que eu achar mais fácil, de nível mais tranquilo eu vou estar trazendo E depois a gente traz também Mosasauros em live pra vocês como a gente faz Então, escancar o like, bora lá meu anjo Vamos lá né, depois dessa sua introdução Falando que aqui é um giga, eu tô super animado É um giga no fundo d'água, meu anjo Só que não dá tanto dano Que bichos nós vamos usar, galera? Lembra aqui dos nossos feiosos aqui, gente? O Diplocallus, gente Esse é o que eu tava Não, mas pega aquele que é nível mais alto Não, tanto faz Não, acho que pode ser esse aqui Esse aqui é o meu porque eu upei o meu pra mim Tá Tipo, esse aqui eu upei mais ou menos Eu não upei ele tudo em oxigênio, gente Upei ele bastante em... Um pouquinho em saúde, um pouquinho em velocidade O meu tem o dobro do oxigênio que tem É, depois que eu me liguei ele vai ter upado mais oxigênio Porque ele serve pra isso, né gente Mas enfim, aqui tá a kiba que vai ser usada, tá galera? Essa kiba vai ser usada no nosso... Ou seja, você vai andar no teu Pelo menos o meu não anda comigo Ai, não tentei isso Então eu não vou andar no meu também Não, eu tinha testado o meu, acho Não, deixa eu ver Tá pesado pra caramba Então eu não vou... O meu tá andando Não, não tá nada Mas eu vou deixar aqui no basilo, então As coisas, gente Eu vou ter que ir de tubarão, então Ele não vai servir pra nada, então É... Se ele não carregar peso, o que eu vou levar ele? É, realmente Eu vou deixar aqui algumas coisas, gente Depois eu não sei quanto é que eu tô com as trepes Eu vou deixar meu filho Eu vou deixar ele aí Deixa eu ver quanto ele carrega aqui Carrega quase nada Porque eu tô sem quase nada 192 quilos ele carrega É, não carrega nada Deixa eu ver quanto eu tô pesando aqui, gente É, eu tô pesando exatamente 62 Carrega sim, meu anjo Carrega, mas não vai rápido, Bel Deixa eu ver Vai bem devagar Ah, não, aqui, ó Eu tô carregando várias trepes Deixei algumas flashs Ai, que coisa Ah, é que tu tem que ir de basilo daí Ou então eu tenho que botar as coisas no teu tubarão daí Não, eu vou com o tubarão É com o tubarão? Então vem cá pra eu colocar minhas coisas no tubarão? É que não tá carregando muita coisa também, não É, por isso que eu disse o basilo O basilo é o bicho forte, né Porque, deixa eu ver É, o teu já tá cheio também, mas não vai dar Consegue de basilo? Senão eu vou de basilo e tiro meu bicho só lá Ah, eu vou de basilo Porque o basilo Pera aí, pera aí, pera aí O basilo tem muito mais É... Muito mais, é... Peso e vida, né, gente A ideia é levar ele justamente pra isso Ele vai ser a nossa águia aí no mar É... Beleza, tá bom assim Deixa eu subir aqui um pouco A gente foi usar o Crosby A gente se lembra pra usar aquele arpão da água Eu nunca usei aquilo Mas não vai ser hoje que eu vou usar também, tá, gente Então, bora lá, gente Eu vou pegar aqui Guardar o tubarão Ou vai deixar ele aí? Deixei Beleza, então vamos lá Nossa, já saiu tretando aí, gente Eu tenho um monte aqui Nossa, ciano, tubarão Que lindo Vamos montar aqui, ó, galera Eita, lelê Nossa, tem dois tubarões já Ciano, ó, que bonito Já vou fechar a porta aqui, gente, ó Lembrando que esse bicho que eu tô usando, galera Meu, esse bicho aqui não dá nada de dano, não Qual bicho? Isso aqui O Basilo? Não, 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 não Ele dá pouco dano, mas ele tem muita vida Não precisa se preocupar É que você também te busca também Lembra que os tubarões têm esse problema Vou atacar aqui no meu bichinho Dei 11 de dano Esse aí é forte Vai, Basilo, ó Vai, Basilo, ó Já aumentou o dano Ah, deixa esses bichos aqui Deixa esse bicho aí Ele não precisa também ficar tretando no fundo do mar Gente, onde é que vai achar? Ih, olha Ah, eu lembrei porque eu queria levar o Basilo também Ah, os bichinhos aqui, ó Onde a gente encontra os bichão? Aqui pra frente, galera É bem próximo aqui a base Quer deixar mais peso comigo? Porque você tá bem Meu Deus, um alfa, um alfa Sai daí, alfa, sai daí Tenta passar reto nele É, passou reto, ó, gente É, mas essa parte aqui pra frente, ó, galera Aqui um pouquinho, ó Bem naquela península ali, tá, gente? Bem naquela península ali Então eu vou tentar chegar lá E botar a trepe pra a gente agrar o nosso Mosasauro, gente Eu tô morrendo de frio, né? Beleza, o Abel também veio de Veio de roupa de camiseta Meu Deus, o alfa tá atrás de mim já Atrás de ti? Tá Corre pra, de repente, pra beirada d'água aí Não tem muito o que fazer, não, na verdade Ele é muito rápido Eita, sabe qual foi mais rápido? Que o Basilo, gente? Vai lá, Medusa Gui, confio em você, Medusa Gui Acabou a estamina, Abel Acabou a estamina do Basilo, meu Deus Eu não trouxe nada pra defender Tem que selhar com os outros bichos aí Boa Boa, boa Deixa eu ver se eu chego lá agora É, aqui, ó, gente Mais perto dessa região aqui Vamos lá, vamos ver Medusa conseguiu desagrar do bicho lá Consegui Bom, galera, estamos chegando aqui mais perto da região onde estão eles É, Medusa já voltou aqui Galera, é realmente o grande O grande porém que a galera comentou Pô, que às vezes o ruim Não é realmente onde o... O Doma Almosasauro Mas se matar os bichos que estão ao redor dele Como a gente já pode ver É, tinha bastante tubarão e tudo mais aqui Então, ó, galera Essa região aqui perto da península Eu acho que é aqui na frente que eles devem estar Achou? Não, esse é o Plesiosauro Esse é o Plesiosauro Gente, esse é o Plesiosauro Ó, esse é o bicho que incomoda também Pode atacar, ó Pode atacar que o teu bicho Ele não dá tanto dano, gente Ele tem 40 mil de vida O Plesiosauro, gente Tive que ter trazido o outro também Tinha Imagina aí que a Vince Plesiosauro Esse teu aí não está servindo pra nada, na verdade Na verdade, ele é só pra agrar o bicho Ele não é pra atacar ninguém Tive que ter trazido ele na Pokébola, então Na Pokébola Deixa eu ver se eu... Eu não trouxe o outro bicho aqui? Ah, não Deixei partir o Basilo Preciso de ter se separado My God, Inés Olha ali embaixo o que tem de... O que tem de bicho aqui, gente O bagulho é o Tendel Anglerfish O que que é isso aqui é? Ah, vamos deixar isso pra trás Vamos tentar chegar nos Mosasauros, gente Que é o nosso ponto O bom que com esse bicho aqui O meu ar fica meio que infinito, né Também tem um de dano Deixa eu ver É, a Medusa está tomando dano lá, gente Mas ela tem muita vida Ela tem quase 50k É, matar, mato Só é demorada Esses tubarão que são chatos pra caramba O que que é isso aqui? Ah, é golfinho, gente É golfinho Tive que ter trazido o outro... O outro Basilosauro pra ajudar ela, galera Não pensei nisso Mas, bom O bicho é forte, tá matando ali ao menos Tá, tá matando Ah, beleza, meu anjo Qualquer coisa dá um grito Só a estamina dele que é bem ruim É, acho que eu não peguei estamina nele Eu peguei sua vida Acho que realmente esse bicho Ele é ruim de estamina, se não me engano Nossa, 16 coisa de tubarão Boa, guarda esses dentes Bom, galera Tô aqui próximo Onde deveria ter os Mosasauros De acordo com a lei dos Mosasauros Eles deveriam estar Bem aqui, na verdade Bem aqui em cima, gente Acabei de abrir um mapinha aqui pra olhar Ó, o meu ar aqui Dá pra ver que o meu ar nunca vai acabar, né, gente Porque eu tô usando esse bicho aqui Ele serve pra isso Ele me dá oxigênio O oxigênio dele tá mexendo Os 7 mil ainda Boa E agora tem que achar um dos bichão aqui Um dos Mosasauros Quando a gente tava domando os Basilos Tinha um monte desses Mosasauros Abre seu mapa pra mim ver onde você tá Aqui assim, ó Aqui pra trás Ah, tá É, é um pouquinho É, bem perto Deveria ser por aí Aqui tem bastante Medusa, gente E tem que catar agora Nosso querido Mosasauro aí Lembra que a gente tava domando algum bicho? Aqui, não, aqui é a baleia É por aqui, ó Por aqui, ó Tem baleia A gente tava domando um bicho que tinha ele Era esse aqui, ó Era esse aqui, ó Era o Basilisco, ó Era o Basilisco, né O Basilossauro, desculpa O Basilossauro, gente Ah, eu também falo Sempre confundi Meu Deus A baleia sempre É o Basilossauro, gente Vamos ver Acho que era por aqui, ó Depois dessa pedra aqui Se eu não me engano Que tinha alguns Mosasauros Meu Deus, você tá em cima de mim É? Aham Olha aí, ó Aqui, ó Basilio, baleia E ele é um bicho que desagra até que fácil, tá, gente? Depois que ele agrone você Você consegue subir na superfície Ele vai desagrar facilzinho Não tem galho O problema agora é esses bichos ao redor Ó, tu vem ali atrás, né? É, eu tô indo aí meio devagarzão, mas tô Beleza, não tem pressa Tem a gente achar o bichinho também pra domar Que depois vai ser um tendel pra Ele pra agrar na armadilha é mais fácil que o gigano, tá, galera? Então, menos mal Gigano das profundezas É, deixa eu ficar mais perto aqui do meu anjo Porque eu sou... Tipo, eu tô em cima de um girino aqui, gente Um bicho só Olha que bonito isso aqui Esse bicho aqui realmente só serve Ah, tem que torcer pra não ter um alfa Mas acho que não tem alfa aqui dentro, não Tem umas mantos Tubarão E muito petróleo aqui Nossa, mais bicho É aquela coisa, né, gente? Não estamos procurando mosasauros Eles vêm aos quilos Deveria ser mais pra cima lá Quando você usa a máscara... Quando você tá usando a máscara de oxigênio aí Você não precisa usar, né? Na verdade... Não, não, na verdade não precisa usar escuba aqui, tá, gente? Eu tô usando escuba Aí não vai gastar a área Porque eu tô usando o oxigênio desse bichinho aqui Que é o Dipocaulus Que serve justamente pra isso A galera usa bastante no fundo do mar Eu acho que eu me passei já na jogada, gente Acho que era lá pra trás mesmo o mosasauro É, aqui tem o Danconsteu É, eu tô bem no final É, de acordo com o Iki, gente É bem lá em cima mesmo É bem naquela curvinha Ah, bem abaixo daquilo lá Vamos dar mais uma olhadinha aqui Só pra ter certeza Aqui tem o Porak Já não gostei disso aqui Porak Bom, galera Vou dar uma procurada aqui Pra não ficar muito extenso o vídeo E assim que a gente achar os mosasauros A gente volta com o vídeo Porque senão a gente fica duas horas aqui Pera aí Ah, ali, ó Plesiosauro Pera aí Vamos ver se não é aqui na frente Daí a gente não precisa nem dar cortinho nem nada O vídeo fica mais bacaninha pra vocês Ah, não Nada Tem bastante pérola aqui no chão Uma pedra Eu tô onde no mapa? Eu tô longe pra caramba Não, você tá bem noido Eu tô bem longe, galera Vou voltar lá E já voltamos com o vídeo Bom, galera Navegamos aqui pelo oceano Entre vários locais Olha, hoje a gente veio parar Do outro lado do mapa Olha aqui Deixa eu mostrar o mapa, galera Onde a gente achou um aqui, ó Do outro lado do mapa, tá, gente? Bem do outro lado do mapa Naquela área eu achei também Mas tinha uns níveis 6 Bem ruim Então a gente achou esses aqui também Que é um... Esses não Esse, né? Essa, na verdade Não é um nível bom também, tá, galera? Mas é o que deu pra achar Nível 36 Uma fêmea, galera Olha lá Então, pro nosso primeiro mozassauro Tô feliz, tá? Primeiro já vai ser mais fácil pra gente tomar também Então eu vou fazer a... Ih, o que tá vindo em mim aqui? Ah, é tu? Então eu vou descer aqui, gente Uma coisa bacana no fundo do mar Que a gente aprendeu, galera É que se você subir ou descer os níveis Os inimigos desagram de ti Que fica mais fácil Deixa eu ver aqui, galera Ó, o meu... O basilio, ele leva dano de profundeza É... Meu, eu nunca fiz trepe dentro d'água Primeira vez eu tô vendo trepe dentro d'água, gente Me deu os parabéns por isso Uhum Meu, é super gostoso, meu irmão De fazer trepe dentro d'água Eu imagino Deixa eu deixar o meu bichinho aqui Pera aí Ah, mas ele é difícil Ele é fácil, gente Até, ó Não é tão fácil, não Ai, meu Deus Deixa eu desmontar ali Ah, igual dar... Você vê se ele não vai subir lá pra as profundas Não, ele é de aquática Se ele não fosse aquático, ó, galera Agora vamos aqui Ah, deixa eu botar meu escuba Senão não vai dar problema isso aqui, né Aqui, ó, gente Ele é um bicho grandão Acho que ele não vai passar... É, não vou riscar também Eita Não vou riscar tanto também, né Eu vou fazer mais ou menos o estilo da águia, ó Vamos lá, gente Vamos lá, torce por mim aí, galera E vamos explodir like nesse vídeo, gente 600 likes, bora Deixa muito like aí Que vocês estão aprendendo também, né Fiz um pouquinho maior, tá, gente Fiz um pouquinho maior do que a de... E a gente tava só dar mais tempo pra mim fugir, né 6 É, menos aqui que você só vai ter que fechar o portão aqui depois quando eu passar E eu quero ver agora se o meu bichinho lá Se ele também... Como é que eu tô sem estamina? Socorro, vem cá, vem cá, bichinho Por que eu tô sem estamina? Espera aí, gente Esqueci desse detalhe Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Recuperar a estamina no fundo da água, galera Easy, ó Vem aqui a partir do seu bicho Se dá, se dá, se dá, se dá, se dá, se dá, se dá E recupera a sua estamina Beleza Nossa, olha a diferença em peso Aí eu vou ter que entrar aqui Trazer ele aqui e sair por cima Topzeira Topzeira, galera Vai lá Uma trepe aí Nada Nada que vocês já não viram aqui A diferença é que dentro d'água, gente Sabe que eu acho interessante Uma nova dificuldade pra mim também Melhor que eu trouxe rifle Sendo que o rifle nem atira e machucar Aê, parabéns Meu Deus Ó, tá aqui o Mosasauro, gente Agora eu vou tentar agrar ele É... Ixi Tá aí, ó Tá aí na tua frente Tá, mas pra onde é que eu fui? Aí, ó Tá vindo em mim já Ó Tá vindo em mim já, galera Meu, ele não parece que ele vai passar ali Aqui, ó Meu, não tem cara que ele vai entrar nas a trap Nossa Ele é muito grande, né Eu acho que deu ruim Entrou? Vai Vai nada Caraca Ele não entra Meu Deus Olha o tamanho dele, galera Viajei horrores, gente Corre doido Corre doido Minhas armas do porto Meu Deus, gente Eu jurei Eu acho que eu vi algo errado Ele tem que ser o berramute, Abel Tem que ser o berramute, gente Vou voltar lá a fazer Eu volto lá a fazer Você fica aí guardando lugar Beleza Bacana, gente Acontece, gente É... Não sei Eu tenho quase certeza que eu vi que era nesse portão Mas então era o berramute mesmo Bora lá Olha, ele já desagrou de mim É, ele desagra fácil, tá, gente Não tem problema Vou recolher as estruturas aqui É... Pega 4 berramute aí do portão, meu anjo Tá, beleza Esperar a merusa voltar Vou desmontar isso aqui Era, a merusa voltou Agora vamos fazer direito o bagulho, né, gente Minhas ideias de louco Vocês viram que tá muito louco falando nos vídeos aí Ele não cabe, Abel Ele não cabe Nossa, ele é gigante mesmo Ele é gigante, galera Eu não achei que ele era tão grande, não E dá dano, hein E dá dano Mas eu achei que dava até mais, ó Vamos então fazer aqui As armas de linhas aqui Topzeira Fazer aquele clássico, né, gente Só que com os berramute 4 Não sei o que que eu vi que era isso Top Aê É, agora vai Agora acho que vai, né Agora acho que vai, gente Deixa eu abrir o portão aqui Tá pronta pra fechar a emergência aqui Fazer o que, né Não teve de escolha Ai, vamos lá, gente Torçam aí Vamos lá Vai, Abel Não quero montar nele, peraí Lá vou eu, gente Vem aqui, motossauro Deixa eu comer uma carninha aqui Ai, tá atacando ali a trepe, ó A outra trepe? Ai, ai, ai Vem vindo, vem vindo Ela não tinha outra trepe ainda Meu É bom que aqui é a parede O fim do mapa Ele não vai passar Boa, Abel Entrou? Boa Entrou? Entrou? Não sei Fechou? Fecha, fecha Não, não Tá fechado, não tava? Não, tá doido Fechou Fechou? Boa Olha aí, galera Conseguimos Tá, então recapitulando, tá, gente Quatro berramutes e dois portões aí, gente Eu errei só o tamanho do bicho Caramba, gente Não foi difícil Sabe por quê? Aí é o fim do mapa E ele bateu na parede do fim do mapa Ele não te escolhe A gente aqui Não é que não é difícil, né, gente Porém, né Eu rateei só nas ideias que ele era menor Tá, mas é bom, hein Bora lá, fechada nele Bora Ele não dá dano em pedra, tá, gente Por sorte, porque eu não verifiquei isso Deixa meu basilo mais ou menos aqui Senão ele leva dano de Nosso primeiro bozasauro, meu anjo Meu Deus Olha lá, ele tá atacando lá a armadilha, gente Mas é fácil, gente Teoricamente eu achei fácil Porque dá pra agrar com esse bichinho aqui Bem easy Sabe o que é bom? A gente tá no local que não tem muito bicho Tinha umas medusas É O basilo matou Mas tirando isso Não tinha Por isso que eu indico vocês A trazer um basilo Por causa das medusas, gente E por ser um animal com muita vida, gente Apesar dele não dar muito dano, né Como a gente percebeu Então vamos deitar ele aqui, gente Tô usando o crossbow Porque é a única coisa que funciona Embaixo d'água, né, gente Óbvio E eu trouxe rifle bem louca, né A medusa trouxe rifle Mas tá lá também Trouxe crossbow, tá, gente Você falou que parecia que tava aberto Tava aberto o portão É Não, eu achei que tu tinha fechado Tava abrindo ele de novo Não, não Tava fechando Mas vamos lá, galera Esse aqui é nível baixíssimo Ih, ó, já tá Tá correndo já Tá correndo já, galera Tá, ele é nível baixíssimo, né, gente Não vai dar quase nada de quibo E vai dar mais rapidinho É que também o mapa de Aisland Não tem os níveis altos Não tem nível alto, gente A gente achou um outro nível 9 E um nível 18, eu acho, gente Eu achei um alfa, gente Desse aqui É, o alfa Não queria domar Era 50 alguma coisa Caiu, caiu Já? Caiu, sim Caramba Olha aí, gente Tá aí deitadinho, inconsciente Deixa eu calcular aqui pra vocês A gente dá pra dizer Quanto tempo ele vai demorar E quantos quibos ele vai usar Nível 36 Vai usar 3 quibos E demorar 4 minutos, gente Como que é o inconsciente dele? Eu acho que é de boa Não... Vamos ficar cuidando aqui, gente Como é? 4 minutos, gente Então, beleza, galera Pega a armadilha lá Que tu que tá com o Basilo Ah, recolher a armadilha? Recolha a armadilha lá, Diri Que eu fiz a armadilha de criança pra ele Vocês devem ter dado muita risada, né, gente Aí, casa, né Deixe seu cacacá Quem ficou o tempo inteiro falando A Bela não vai caber aí Olha o que tem aqui no fundo, ó Ah, aqueles bichinhos Aproveita e cata eles aí É, galera Mas eu não sei Esse bicho não dá Esse aí dá pérola negra Pérola normal É, ele dá Mas o meu bicho é Sabe o que a galera comentou no meu vídeo? Que os bichinhos lá dão angler gel também Que os bichinhos? Acho que é o que eu chamo lá de Que eu falo com o nome errado Não dá, não Não O que era o tirubitio? É, algum bicho Não dá, ele não O que pode dar é que é esse aí mesmo, talvez Mas o tirubitio não dá Nunca peguei angler gel dele, eu acho Ai, não sei Mas tem outro bicho que dá, eu acho Mas não é ele, eu acho que é outro Não lembra agora Recolhi Olha aí, galera O inconsciente dele bate Lembrando que esse aqui é o nível baixíssimo Eu não fiz a cela dele Até vou ver aqui qual é que é o nível da cela dele Gente, se eu perdi o lugar errado, Abel Beleza É o Mozasauro Ah, tem a cela de plataforma dele Nossa Vai 1200 metal, meu anjo Se a gente tiver, a gente faz Caramba, tô levando dano aqui E a cela normal vai 400 Nossa, vai muita coisa Você mostrou a localização daqui pra galera? Ah, peraí, não mostrei não, gente Mostrei no mapa só Deixa eu ver como é que tá o inconsciente dele É inconsciente dele, baixa legal Olha os bichos aqui querendo me derrubar no topor Aham Ele é forte esse bicho aí Tem um bicho que não ganha torpor dele Eu acho que é o... Ah, mas esse aqui é difícil de bater, né? Mas bate... Nossa senhora, bateu Correu Deu 10 pérola negra Caramba, é bastante Que tem outro, só que não ataca ele aqui Nossa, tem várias aqui no fundo da água, manjo É, tem um ele morto do lado do basilo ali que eu matei Eu vi Pega aí, ó Pai, farma aí pra você ver Peraí, eu não posso agora, deixa eu ver 30 carnes só Peraí Iquitina Teu bicho farma pra prestação, é? É, não, peraí, farma ele aí que eu tô com medo aqui do bicho levantar 10 pérola negra Não, ficou com a metade, gente, ó Ah, botei os narcóticos no teu bicho aí Deixa eu pegar um pouquinho de narcótico, gente Pé de pato É, desculpa Imprescendente, tá, gente? Ó, meu Deus, eu sou vários, formando várias coisinhas boas ali, gente É a vida Tô É, realmente, ó O torpor dele, galera, tem que tomar cuidado, ó Vou botar aqui Usar 50, tá? Galera, o gigano O gigano não usei nem 150 narcóticos, tá? O que a gente tomou ontem Então é bem tranquilo Vamos ver, gente, ó Botei, usei 50 narcóticos nele Vamos ver, ó Já comeu, gente Tá subindo, ó Já tá subindo o inconsciente dele Quer dizer que ele não vai acordar 67 Que massa, meu Nunca achei que ia domar um bicho desse tamanho Vamos pegar agora aqui a... Vamos já Recolher os portões, né, gente? Não tem problema Então, olha, ó Quatro berramutes, gente Mais os portões E esses berramutes a gente vai usar pra domar o outro bichão lá também, né, Bel? O plesiosauro, né? Aquele lá eu encontrei mais, gente O plesiosauro é mais fácil achar E ele parece ser mais... Mais tranquilo Porque esse aqui era nível baixo, né, gente? É Mas a gente vai ter esse aqui daí pra dar a banda É louca, né? Nossa, eu nunca andei com esse bichão E dá pra montar a base em cima dele Nossa Esse caiu louco Não vou montar a base nesse aqui Porque é nível muito baixo, né, gente? Mas Tudo bem Esse é o tal do bichão, né, gente? Tá comendo mais quantas? Mais uma só Ele é bem rapidinho Quatro minutos pra domar esse nível 36 Se ele fosse nível máximo do servidor Que seria 180 Ele comeria 11 quilos E demoraria 17 minutos, gente Fosse no 5x, tá, gente? É, no 5x Que é o hate do nosso servidor, tá, galera? Vou falar mais uma vez, galera Sem perguntas Talvez você esteja assistindo esse vídeo Vanilla, galera É nada mais que um servidor que não possui mods, tá, galera? Nem o mod, tá, gente? Nem de Spyglass Nem de nada É vanilla Se tiver qualquer modzinho Já não é mais vanilla, tá, gente? E dá pra jogar na Steam e na Epic, né? Dá pra jogar pela Steam e pela Epic, tá? Então o servidor é vanilla Ele não possui mods Tanto Steam como Epic E você pode jogar nesse servidor que a gente joga Galera, em tudo Servidor Valgueiro Que a Mirza joga Em todos os servidores de Ark Que a gente joga vanilla Você pode jogar Basta ser membro do canal E player VIP Boa! Toma o nosso primeiro Meu Deus Quanto dente Meu anjo Vamos contar? Caraca Não, eu quero ir lá Pra fazer a cela dele agora Claro Não sei se eu botei pra fazer a cela dele grandona Mas eu quero já fazer essa cela no bichão Nossa Põe uma cela pra montar O bicho é insano, gente O bicho é insano a gostar dos bichos de fundo do mar agora Agora ir pra casa vai ser uma mão Não, é Agora tem que dar toda Ó, sobrou uma coisa na bolsinha dele Vê se não é narcótico Ah, é narcótico, sim Esqueci Obrigado, meu irmão Isso é demais Aí Agora sim a gente tem que voltar, né, galera Lá do outro lado É, eu sempre esqueci de tomar oxigênio Lá do outro lado do mapa Mas olha Eu tô pesado porque eu tô com os portões Tem que dar aqui, dar aqui Cadê você, neném? Direção pra casa Cadê neném? Direção pra casa? Acho que é aí mesmo É, dá pra ir por baixo, será? Não, acho que é mais perto, por cima Que por cima, é, beleza, então Tô parada aí Onde você tá? Ué Ah, e aí, tô te chantando Acabei de te ver Para aí, neném Beleza Outra aqui E aqui Show Eita, que barulho foi esse? É meu bicho Loqueando É, a gente vai ter que ir por lá Bom, galera A gente vai chegar em casa agora Vai dar toda essa volta aí na ilha Que a gente precisa dar E assim que a gente estiver lá A gente volta com o vídeo Pra mostrar ele com a cela E também ver O dano que ele dá Alguma coisa assim Vamos testar lá Então, bora lá, galera Estamos de volta Estamos de volta, galera Estamos aqui na nossa Na nossa área de farm Tá, galera É, colocamos aqui o metal, tá Colocamos tudo aqui, na verdade E eu vou fazer a cela De Vou usar meus metais mesmo Que a gente tinha M200 Fazer a cela de plataforma Até pra depois Quando a gente pegar Um mosasauro mais forte Que provavelmente A gente vai fazer em live, tá, gente É, pra não repetir vídeo A gente normalmente pega Esses bichos mais Em live, assim Mas vamos lá Vamos que vamos Vamos testar ele Nem sei se vai ser Na nossa aguinha ali Não sei Vai ser louco Pesa 25 quilos Eu acho muito estranho Que as células todas Pesam a mesma coisa Galera, o gigano ali Eu vou dar nome No próximo vídeo, tá, gente Já vou lá ver o nome Que vocês colocaram E no próximo vídeo Eu vou dar nome nele ali Então, bora lá Vem, meu anjo Beleza Eu tô tentando Consertar a roupa aqui Ah, beleza Deixei a merda pra trás Já Pode deixar Pode deixar Pode deixar Vamos lá, jamais Olha aí Já tá aqui os bichinhos, gente Depois daqueles anos de De passeio Já guardei o meu O meu O meu dipo Vamos ver se ele sai aqui agora Vamos ver, galera Meu, ele não sai É muito grande Põe ele lá pra fora Tem que pôr ele lá pra fora E depois eu quero ver Aí, nossa senhora Meu Deus O bichão não sai, gente Deve ser bem fundo É uma base, né, o bicho Olha isso aqui, meu anjo Nossa Tô chegando Meu Deus, gente Tá pra montar uma base Em cima dele, galera Olha o tamanho desse bicho Pera aí Espera aí Espera aí Espera aí Tô aí, ó Tô na porta É difícil de guiar ele Ele buga em tudo Ah, não dá muito dano Ah, não dá muito dano, não Será que ele desmonta de De... Acho que não Ali os medos ali do lado Ah, pior que eu acho que sim Tô chegando Posso subir? Pode, sabe aí Botar umas cadeirinhas aí É Ó, a gente tem uns bichos atacando aqui Que massa Bem louco Tem um tubarão vindo aqui também Vem pra atacar com o rabo Não, não atacar com o rabo não É, ele não é muito móvel Eu vou dizer assim É ruim de dirigir ele Certo que é o nível 36, né? Tá meio um bambu aqui, sabe? Meu Deus, eu tô meio deus ali em cima Aí, ó, galera Afunda com ele pra ver se eu vou junto ou não Ah, acho que não Não é que nem a tartaruga Ele tá com 8 mil de vida E tá com 100... Ah, ele veio com atributos baixos, né, gente? Tá com pouco de estamina também Aumentar um pouquinho Ah, ele aumenta bastante a vida, pelo menos Não é tão ruim, ó Ele tem um 4 dentes... Ué, que tá atacando aí Vamos botar pra água Acho que tu vai... Vai, entendo Ah, tu boia Ah, eu fui Ela boia, gente Mas legal Dá pra fazer uma base top em cima dele aí O que mais tem aqui embaixo? O oxigênio dele é óbvio que não tem, né, gente? Dá pra fazer um quadrado e colocar dentro, meu anjo Já tu fica boiando dentro do quadrado Aí tu usa um dipocaulus ali dentro E ele... Não sei... Dá uma olhada se ele forma alguma coisa especial aí, meu anjo Tá, vai Dá uma olhada na wiki rapidinho aí Tá, vai sair da água Dá pra gente dar uma olhada, galera Ele forma bastante carne de peixe, é óbvio, né? Ele podia ter mais que uma cela Mais que um lugar, né? Tipo a... Tipo o Megaxelon, né? Megaxelon Seria legal, né, gente? Mas é um bichão louco Aí meu oxigênio diminui, na verdade, né? Na verdade eu tô aqui achando que eu sou o... O homem peixe, né, galera? Mas não é bem assim, não Urrrr... Tubarão, tubarão Sai daqui, gente Sai daqui Deixa eu ver... Eu achei que ia botar ela em quatro portalzinhos, né? A casa! A galera tá ficando muito, muito, muito louca comigo Imagina essa galera em casa dizendo Não vai caber, Abel Você tá ficando maluco Já tu vê Navio de guerra Tá falando que ele tem alta saúde e dano Uhum É a base que dá pra fazer Uhum Viagem Carrega grande quantidade de peso Ah... Ah, ele coleta... Uau... Você pode construir para coletar enormes quantidades de petróleo e converter em gasolina Ah... Eu acho que tipo... Pra pegar o petróleo e fundar água, tá ligado? Ah, tá, isso Eles não atraem cinidária Ah... As medusas Cinidárias são as medusas É, então dá pra andar com ele tranquilamente embaixo d'água Nossa, tubarão alfa Não, não Sai daqui Esse não brinca, né? Não, não Esse bicho aqui é um nível muito baixo, gente É mais pra bonito mesmo Pra fator de curiosidade Mas, galera Deu pra ver no vídeo aí, então Como se doma um Independente do nível Você vai usar aquela trepe Com quatro berramutos e dois portões, não Ele não produz fezes Nossa senhora, meu Deus Você parou pra falar isso Por isso que ele tem a pança desse tamanho Vai tudo bem Nossa senhora Olha lá, gente Vamos lá Então a gente sabe que ele não produz fezes agora É, muito importante Que é muito importante E acabou a estermina dele Mas é isso Pera aí Pera aí que eu tô com medo aqui Deixa eu levar ela pra beira d'água, gente Vem pra casa Vou abrir a porta aí Ele não entra, acho que o portão Entra Olha esse peticoleiro Ele entrou na trepe Ele tem que entrar aqui Ah, realmente, é Faz sentido Muito sentido, você falou Pera aí que eu vou entrar Será que ele voa? Não Ele podia voar, né? Meu, pode dirigir Ele é insano Ah, acho que ele não entra Ele tá só luitando, hein Porque ele não entra Por causa da profundidade Será que não entra? Não entra Tô sentando aqui Ele trava Olha ali, ele bate no chão Matava as piranha E deu, né, gente E deu E vamos guardar esse bicho agora Que tá na hora de guardar ele aí Vamos deixar ele no passivo aqui Ele toma pouco dano Vocês podem ver Vem aqui, piranha Sai daqui, na verdade E galera, o vídeo de hoje Fica por aqui Espero que tenham curtido Aprendido A como domar mais um dino insano Do Ark Olha aí, quebrou meu Meu calção ascendente Sua piranha maldita Matou Quebrou meu negócio ascendente E galera Até então Corre lá pro canal da Medusa Que tem um vídeo de Valgueiro Hoje domando mais um bicho Bacana lá também E aquático E aquático também, galera Espero que tenham gostado Deixa de comentar Se você já sabia domar esse bicho Já tinha domado ou não Tá, galera E show de bola Gostei muito de tomar ele Foi minha primeira vez Então é sempre mais louco Que você fica com muito medo Mas usando os dinos corretos E as técnicas corretas Fica muito mais fácil Tomar qualquer dino Isso aí, meu anjo Isso aí Então é isso, galera Valeu Falou E as técnicas corretas 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 E as técnicas corretas